Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês esse tapetinho, mini tapete, ó, que eu fiz pra colocar no pé do box do meu banheiro, ó, pessoal. Eu fiz esse tapetinho aqui, pessoal, com o barbante número 6, o verde e o rosa. Esse é o verde água, esse rosinha eu não peguei o número da cor dele, não. Mas é só esse squarezinho aqui, ó, o square aqui, essa florzinha aqui que eu fiz com linha de bordar. Dobrei ela em duas voltas e fiz essa florzinha desse square, pessoal. E aqui esse, aqui, ó, esse babadinho aqui, eu fiz com o ponto picô. Amei fazer esse tapetinho, pessoal, eu achei que ficou tão lindo, combinou. Esse rosinha, rosinha com esse rosinha mais escuro aqui ficou, e com esse verde ficou show, pessoal. Amei fazer esse tapetinho. E aqui, pessoal, esse tapetinho aqui, foi o primeiro tapete mais difícil que eu fiz. Minhas amigas aí que fazem crochê, relevem e vejam algo aqui que não tá do jeito que vocês fazem, pessoal. Porque eu não sou crocheteira, eu sou, só gosto de crochê, mas eu não faço crochê, não sou profissional, tá, pessoal? Minhas amigas aí que tem os cantinhos delas no YouTube que faz passo a passo. Ó, esse aqui eu fiz também no rosinha, nesse rosinha claro e no verde, pessoal. Foi o mais dificilzinho que eu achei, pessoal. Eu fiz no passo a passo de uma amiga aí no YouTube, só que agora não tô lembrado o nome do cantinho dela. Mas eu, lembrando, eu vou deixar na inscrição do vídeo, tá, pessoal? Então, minhas amigas aí que relevem, se vê algo aqui que não tá do jeito que... Tem que ser aqui, é de pôr perto do vaso sanitário, pessoal. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, pessoal. Esse tapetinho aqui que eu fiz, que eu amei fazer. Eu amo tapete de crochê, pessoal, mas eu não tenho paciência de pegar o passo a passo da minha amiga aí que tem tantas crocheteiras maravilhosas aí no YouTube, que faz crochê, mas eu tenho preguiça de pegar o passo a passo. Mas eu amo crochê. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, gostaram do meu tapete, dos meus dois tapetinhos, pessoal. Esse deu pouco perto do box do banheiro. E esse aqui do vaso sanitário. Então, vocês deixam o joinha aí de vocês pra mim, pessoal, que é muito importante, tá, gente linda? Você que não é inscrito, se inscreva. Pessoal, quem tá vindo no meu cantinho, eu espero dois dias, não vou no mesmo dia, tá, pessoal? Quem vem, deixa a cartinha. Eu tô sempre indo nos cantinhos, tá, pessoal? Vou deixar um comentáriozinho no meu cantinho. Quem for meus amigos, eu vou visitar. E quem não é ainda, eu firmo amizade com vocês, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus, pessoas lindas. Muito obrigada pelo joinha de vocês, por vocês estarem vendo esse vídeo. Tchau, gente linda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL